Olá, bem-vindos novamente à Coreana Online. Hoje a gente vai analisar essa frase que está aqui na tela. Vamos ser amigos. Como é que a gente vai falar isso em coreano? Vamos ver? Vamos ser amigos. Temos aqui a Jion falando. Vamos ouvir ela falando? Ouçam aí. 친구 해요. 친구 해요. Que gracinha, né? Então, vamos ser amigos. Ela falou chingu 해요. 친구 해요. 친구 해요. Ou seja, vamos chinguzar. Vamos ser amigos, né? Vocês já devem conhecer essa palavra chingu, né? Vamos então ver por partes aqui. Vamos dividir essa frase em dois. Temos chingu e 해요. O que significa cada uma delas? Primeiro, chingu. Chingu é amigo ou amiga. É tipo friend, né? Amigo ou amiga. Chingu. E esse heo? Heo, como é uma frase, né? Ela já está conjugada, já está flexionada, né? No presente. Então, seria o faço, né? Só que aí, nesse caso, seria o vamos, né? Vamos chingu. Ele vem do verbo hada, hada, né? Conjugado no presente, heo. Aí, se a gente juntar chingu mais heo, fazer, eu faço, dá essa ideia de vamos nos tornar amigos. É estranho, né? Mas, é essa ideia mesmo. Eu vou mostrar nessa próxima tela aqui, outros exemplos que vão clarear um pouco, né? Porque, se a gente coloca esse verbo hada, que é fazer, com algum substantivo, ele vai transformar ele num verbo que não necessariamente é fazer amigo. Vamos ver. Chingu hada, né? Que é o que a gente está falando. Amigo, chingu. Hada, fazer. Nesse caso, até a gente pode pensar no sentido de fazer amigos, né? Vamos fazer amigos, vamos amigar, vamos nos amigar, né? Então, é um verbo que não existe no coreano, literalmente, né? Mas, vamos nos tornar amigos, né? Vamos se amigar, ok? Então, chingu reo, literalmente é, vamos nos amigar, amiguemo-nos. Estranho, né? Mas, vamos ver com essa próxima palavra aqui. Estudo kombu, né? É o estudo em si, não é que eu estudo, é o estudo em si, né? O estudo de algo. Kombu, kombu. E aí, a gente junta com hada, que é fazer. Fazer estudo? Será? Kombu hada vai ser estudar, estudar. Olha que interessante. O hada, nesse caso, não é o sentido de se estudar. Não, né? É se estudar, porque eu falei se por causa do se amigar, né? Amigar-se. Não. É fazer estudo, tá? É estudar. Pensem, por exemplo, às vezes eu falava isso quando eu era menor. Ah, em vez de falar, vamos dividir alguma coisa. Tipo, meu irmão estava lá com docinho. Ai, vamos dividir. Não. Falava, vamos meiar. Meiar. Não existe, né? Mas, se a gente pega a palavra meio, né? De metade. Mas, ar, né? A gente transforma num verbo. Meiar alguma coisa. Ou, por exemplo, coisa. E aí, a gente coloca um ar no fim. Coisar. Coisar também serve para qualquer coisa. Ah, eu estava coisando lá o café, sabe? Quando você esquece o nome. Ah, eu estava botando na xícara, sei lá. Então, coisar. A gente inventa, né? Kombu-hadá pode ser nesse também, né? Estudar. Fazer estudo, tá? E agora? Renbo. Renbo. Felicidade, né? Hadá. Fazer. No caso, não sei se vai ser fazer. O que pode ser felicidade mais hadá? Fazer felicidade? Se tornar feliz? Hum, o que será? Nesse caso, eu vou dar uma dica. Aqui é um adjetivo. Não é um verbo de ação, né? Como estudar, né? Então, aqui vai ser ser feliz. Olha que interessante. Então, vejam que esse hadá, ele é um verbo bem genérico. E ele serve para transformar vários substantivos em verbos, tá? Então, não necessariamente vai ser a mesma coisa, né? Vejam que diferença. Se amigar, amigar-se, né? Estudar e ser feliz, né? Vejam que no caso do ser, hadá não é ser. Mas aí, se a gente junta reimbô mais hadá, ele... Tudo isso junto é ser feliz. Reimbocada. Tá bom? E aí, falando em reimbocada, tem uma música linda do Zayunji, né? Talvez vocês conheçam, que se chama... Não é reimbocada, né? É yanghuatekyo, né? Então, é a ponte yanghua. E aí, ele fala esse reimbocada, esse adjetivo, de uma maneira bem bonita. Ele fala, vamos ser felizes, né? Sejamos felizes, né? Reimbocada. Ele fala, reimbocada. Reimbocada. Tá aqui, né? Apujimagu. Né? Não vamos nos entristecer, ou não vamos ficar... Entristecer não, falei errado. Não vamos apudar, né? Apudar é ficar doente ou estar machucado, né? Não vamos ficar doentes, né? Vamos ser felizes. Essa ideia. Então, reimbocada. Eu posso traduzir como eu sou feliz, né? Ou alguém é feliz, né? Reimbocada. Ou também pode ser sejamos felizes, né? Igual o tingo reo. É que esse reo, ele pode ser tanto presente, eu sou feliz, né? Somos amigos. Mas também falando uma entonação de tingo reo, né? Vamos ser amigos. Ou reimbocada. Vamos ser felizes. Mas o jā, aí literalmente, aí é bem mais próximo, né? Ou seja, é mais informal. E ele é um chamativo, né? De let's, né? Vamos fazer tal coisa, né? Então, vamos ser felizes, tá? Então, tingo ha jā, também pode ser tingo ha jā. É mais convidativo. Quase um mandando, assim, ó. Vamos ser amigos. Reimbocada. Vamos ser felizes, tá? E o reo é mais comedido, assim, né? Sejamos felizes. Vamos ser amigos, tá? Reimbocada. Quem não conhece essa música, ouça. É linda, linda, né? E aí tem essa parte do reimbocada, né? Vamos ver outros exemplos com hā dā. Il hā dā. Il hā dā. Ir hā dā, ir hā dā, né? Mais naturalmente. Ir é trabalho. Ir hā dā é esse verbo genérico que vai dar uma ideia de verbo, né? Trabalho só pode ser trabalhar, né? Fácil. Ir hā dā, trabalhar. Ir hā dā. Ir hā dā. Ir hā dā, eu trabalho, né? Sarang, amor. Hā dā é o nosso verbo. O que pode ser? Amor mais hā dā. A gente pode adicionar o ar, né? Amar. Olha, veja como é difícil no português, né? Amorar, não. Amar. Então, amar, né? Sarang arā. Por isso que a gente fala sarang é, opa, sarang é, né? Sarang hei-o. Poderia ser hei-o quando a gente tá falando mais educadamente, né? Sarang hei é mais próximo, né? Então, é informal. Sarang hei. E por último, in-sā, hā dā. Cumprimento, in-sā. Isso é fácil, né? Cumprimentar. Isso é fácil. Os três são verbos de ação, né? In-sā-hā dā. Então, é cumprimentar, né? Fazer cumprimento. Ok. In-sā-hā dā. Aqui a gente tem um exemplinho, né? De uma frase. Então, min-sā-ya. In-sā-he. Oma-chīngu-yā. Então, min-sā-ya. Esse yā é um modo de colocar, assim, chamar, é chamar alguém mais, bem, que é bem próximo, né? No caso, min-sā, que é o nome da criança, né? Então, quem tá falando isso aqui? Ah, min-sā-ya. Tá falando min-sāzinha. Ô, min-sāzinha. Min-sāzinha, né? É, in-sā-hē. In-sā, né? Que é o que a gente viu, que é cumprimentar. Ela tá falando cumprimente. In-sā-hē. Né? Cumprimente. Ô-mā-chīngu-yā. Ô-mā é mamãe, né? Čngu, amigo, né? Ou amiga. Yā é o verbo ser de uma maneira informal, né? É amiga da mamãe, né? Ô-mā-chīngu. É mamãe, amiga. Então, amiga, amiga da mamãe, tá? Vai ficar que nem em inglês, né? É, fica, ó. Moms, friend, né? Então, ô-mā-chīngu. É amiga da mamãe. Então, in-sā-hē. Então, a mãe só pode ser esta mulher aqui. E ela tá falando pra criança pra cumprimentar, né? In-sā-hē. Ô-mā-chīngu-yā. Né? Amiga da mamãe. Ok? Agora, temos outros exemplos aqui. Graduação. Čūrōp. Čūrōp. Hādā. É o verbo fazer, né? Ou seja, se graduar, né? Se formar. Fazer graduação. Nesse caso, é interessante que fazer a graduação não é... Não é fazer a festa da formatura. E nem fazer o processo da graduação. Não é, ah, eu tô fazendo uma graduação. Isso aqui é se formar, tá? O Čūrōp tá relacionado à formação final, tá? É o graduação, tá? Por isso que é melhor pensar no sentido de formar mesmo, tá? Não só graduar. Porque graduar parece que é o processo, né? No português. Então, Čūrōpādā é se formar, tá? Fazer a graduação, né? Se formar, se formar. Enfim. Sejakadā. Shijijāk é o começo. Sie-jak. Sabe quando a gente... In, dois, três e... Já, né? Shijōk é o começo. Mas hādā, começar. Só pode ser começar, né? E aqui? Ham-kê. Ham-kê é um advérbio que significa juntos, né? Juntos. Então, ham-kē, hādā. Estranho, né? A gente tá juntando, nesse caso, um advérbio mais o hādā. O que pode ser juntos com o 하다? Juntar? É, pode até ser. Mas aqui é compartilhar ou estar junto. Olha que interessante. Não é necessariamente juntar. 함께 é estar junto. 함께 살아요. Eu moro junto. Então, 함께 하다, nesse caso, vai ser estar junto. Olha como aqui, nesse caso, vai dar o sentido também de estar. Igual estar feliz. E compartilhar também. Pode ser. Então, 함께 할 수 있. Vou dar uma musiquinha para você. 할 수 있다면. Então, essa musiquinha do BTS usa esse verbo, né? 함께 하다. Então, ele fala se só por um dia eu pudesse estar junto com você. Então, 하루만 너와 내가 함께 할 수 있다면. 하루만 너와 내가 함께 할 수 있다면. Então, 하루만 por um dia. Por um dia só. 너, você. 공, 와, né? 내가, seria eu, né? 내, eu, né? Aí, o 내가, que é eu, com o sentido de eu sujeito, né? 함께 하다. Aí, fica 할 수, né? Esse 을수, já vem de uma outra estrutura, que é poder, né? Ter a possibilidade de estar, né? junto com você, né? 을수 이다면. Esse 을은 é o 세, né? 다면. Se eu pudesse, é uma coisa bem hipotética, assim, né? Esse 을수이다 é conseguir, né? Poder estar junto, né? Se eu pudesse estar junto de você, pudesse compartilhar com você, né? Compartilhar as coisas, né? A vida, né? Estar junto, tá? É isso, então. A gente falou até sobre BTS, tudo isso, só pra aprender o 친구해요. Veja como ficou fácil o 친구해요, depois de tudo que a gente viu. 친구해요. Vamos ouvir mais uma vez a Dion falando isso? Vamos ser amigos? Vamos ver aqui. 친구해요. 친구해요. Muito bem. 친구해요. 친구해요. Vamos ser amigos? É isso, então. 감사합니다. Obrigada por ter assistido. E a gente se vê numa próxima aula. Annih geeseyo.